Oi pessoal do canal aqui doutora Daniela Epic Saúde em Young Saúde Movimento e hoje a gente está visitando aqui o sítio do Nelson, da Mayra e da Laura e eles tem plantações e plantações de plantas medicinais aqui vocês vão ver bastante imagens aqui a gente está perto de uma planta que eu falo bastante que é a única que pode ser chamada de chá e conta pra gente como é que foi você chegar aqui nesse sítio como que foi começar a produção de plantas medicinais e quais os próximos projetos também né o sítio ele se formou há 20 anos agora em ano que vem vai fazer 20 anos de certificados pela EcoCert orgânico ambiente plantio mudas também tudo 100% orgânico e nós estamos há 3 anos aqui na UF aqui, a gente se interessou por um anúncio de venda e a gente já estava meio cansado da cidade, vendemos tudo que tínhamos em Ribeirão Preto, compramos a ideia da continuidade da produção de fitoterapia em plantas medicinais orgânicas. Que legal! Isso é muito legal, vocês vão ver várias imagens que a gente pretende fazer e aqui nós estamos perto de uma plantação de Camellia sinensis, ou chá verde, que é o único que pode ser chamado de chá, o resto é tudo infuso, tá gente? Vamos ver lá de pertinho os pés que estão para a colheita, e olha, chá verde de qualidade gente, só tem folha, tá? Olha! E olha que folha bonita! Saudável! Super saudável! Só uma curiosidade falando da planta, ela é típica de clima litorâneo, nós estamos nesse ponto aqui a 1.100 metros de altitude, o nível do mar na região nordeste do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, extremamente... Solaia! Muita insolação e não tem irrigação aqui, é só irrigação natural mesmo. Mesmo assim tem um desenvolvimento mais friosco, as folhas são bem grandes, bem saudáveis, são várias espécies... A gente conhece um dos processos de estabilização, é na hora da colheita, colhe somente as folhas e leva para o vapor para estabilizar e aí ele fica mais verdinho, que é aquela de enrolar, que é uma produção do jeito que eles fazem o banchá, os japoneses fazem. Ô Dani, eu posso falar que aí também está o chá branco e o chá olongue? O chá branco, vermelho, olongue, todos os chás, branco, verde, vermelho, o olongue, e o chá azul... E o tempo de colheita também, né? E para quem não conhece a história do chá, a gente já fez uma live lá na outra rede, que a gente fala da origem quando o imperador estava cansado e as folhas caiam muito muito de água e ele tomou e sentiu muito resigorado e foi aí que começou os chineses a usar. Esses chás o senhor plantou? Não. Vocês plantaram? Foi plantado já há uns 15 anos pelo antigo proprietário, Adhemar Menezes, que é fitoterapeuta também, e montou esse sítio, né? Aqui era inicialmente um pasto e tinha dois talhões de mata e os espaços vazios ele foi montando com as plantas que ele usa na indústria dele. A família do senhor tem vários outros tipos de plantas aqui também? Comercialmente hoje nós temos 55 plantas em produção comercial, mas a coleção passa de 100. E aí o senhor tinha comentado comigo que o senhor tem projetos para alimentação orgânica? Alimentação orgânica. Então a gente vai trabalhar com três pilares, né? Que são plantas medicinais, lúpulo orgânico e alimentos. Nossa, a gente precisa conhecer as plantas estão de lúpulo. Vamos lá então, pessoal. É, só fala pra gente direitinho o nome daqui do sítio porque tem uma particularidade de tal cajuru porque tem vários sítios. É, o nome sítio da mata ele é muito comum nesse meio de mudas, de viveiros, de floras, né? Então a gente colocou o cajuru para diferenciar. Muito bem. Porque às vezes tem publicidade paga, né? Sítio da mata vai aparecer uma infinidade. Então o sítio da mata cajuru ele é único. Muito bem, legal. Então bora conhecer o sítio. Vamos lá. Isso aí saiu tudo da raiz. Olha quem pegou aqui. Essa uva. Essa uva adora espinheira. Eu vou meter. Ele está espontâneo. Alecã do campo, mais jambolão, goiaba, muito gerbão no meio da mata. Aí daqueles assim, se ele tem fibromialgia ele tirou o remédio dele, né? É muito lindo. Alecrim? É. Nossa, mas que diferente. Esse é o alecrim do campo, filho. Ou vassourinha ou árvore que dá própolis. A margem deu tempo de coletar. Olha a sua amiga aqui, olha. Marcelinha. Nossa, eu amo o bicho da mata. Olha o alecrim do campo. É dessa flor aqui que sai a própolis verde. Própolis verde. Gervão. É um rosto. E a gente vende também. Vem com um saco de rato, uma tesoura e vai coletando. Gervão é bastante utilizado. Estão bonitas essas aqui, hein? Esse aqui eu conheço como um de brilho. É. A gente arranca toda a folhinha assim, olha. Vende só a folha. É um tipo de lípia pela flor, mas não é a alba. Não. Eu comi essas bolinhas. Não sei se é próprio. Nós comi essas bolinhas. Já está vivo, irmão? Está vivo? Vou chamar de meio de brilho. Então, não tem gosto de nada. Não sei se é como é com esse negócio. O nosso fotógrafo. Uhum. Não é o verdadeiro. Esse aí, esse aí minha mãe fazia chá. Não, eram coisas parecidas com essa florzinha. Pai, esse daqui dá para fazer o xarope. Ela fazia chá para a bronquite, é. Até melhor do seu negócio da peixe. Para gripe, principalmente da criança. Não pode entrar nem as frutinhas e nem as folhas. É só a fila. Por falta da fermentrina. É só a folha. Só que esse não é o que tem o maior número de principativos. Uma concentração de principativos. Porque é o mesmo truque da planta que tem a pata de vaca. A verdadeira tem fim aqui na inserção. Mas... O que você fala aqui? Pobre, vem aqui e fala a Arnica. É a Arnica de Jardim. Não é a Arnica. É porque a gente tem várias Arnicas. Essa é a Arnica de Jardim que o paulista fala. Para mim, isso nunca era Arnica. Porque para mim, a Arnica é a liquinotora, que é a do Cerrado. Que é aquela que é o Pinheirinho. Essa daqui é a Arnica de Jardim. Não, relaxa. Eu achei que eu ia cair. Eu também achei que eu fosse conseguir. Tem que manter isso aí na filmagem. Mas é que ele fica assim. Ah, pior que tá filmado.